Os ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitaram o pedido de liberdade dos irmãos Joesley e Wesley Batista do Grupo J.I.F., presos na Operação Tendão de Aquiles, por violar o acordo de delação premiada e manipular o mercado de ações. A maioria dos ministros da sexta turma decidiu que não poderia conceder o habeas corpus aos irmãos Batista antes do Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgar o mérito do pedido de liberdade. Além disso, os ministros entenderam que não há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva dos empresários. Segundo os ministros, essa decisão foi fundamentada na gravidade dos crimes cometidos. Os irmãos Joesley e Wesley Batista foram presos na semana passada sob acusação de uso de informação privilegiada para obter lucro no mercado financeiro. Na última terça-feira, a ministra Nancy Andrigue julgou improcedente a reclamação da defesa dos empresários que alegava que a sexta vara criminal de São Paulo teria violado a competência do STJ para supervisão do inquérito, já que entre os investigados está uma juíza substituta do TRE do Rio de Janeiro, que tem foro privilegiado. Além disso, a defesa afirmava que o decreto prisional teria sido proferido por magistrado incompetente para julgamento do caso. De acordo com a ministra Nancy Andrigue, a usurpação de competência da corte exige que a linha de apuração adotada pelo magistrado incompetente esteja relacionada com a coleta de provas vinculada à infração penal supostamente cometida pela pessoa com prerrogativa de foro, o que não ocorreu no caso analisado, já que o juiz da sexta vara criminal se restringiu à análise de suposta prática do crime exclusivamente aos empresários que não possuem prerrogativa de foro no STJ.